Música Nós nos encontramos mais uma vez aqui com o meu amigo Sauro, que está organizando a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Pasta. Explica para nós o que é isso. Isso, é isso mesmo. Já é o terceiro ano que na Itália está se organizando o Campeonato Mundial de Pasta, com final na Itália. Esse é o primeiro ano que estão sendo feitas as semifinais em vários lugares do mundo. O Brasil é um desses lugares. E aí o ganhador de hoje vai representar o Brasil em Parma para competir contra outros grandes cozinheiros que ganharam outras semifinais em vários cantos do mundo. Para a gente entender, esse Campeonato de Pasta não é a melhor massa de macarrão no sentido de fabricar massa. É o melhor prato feito com a pasta, né? Sim. O tema do concurso é pasta de trigo duro. Então não é a pasta fresca, é a pasta industrializada de trigo duro italiana. Aí o candidato escolhe a pasta, escolhe o molho. Tem 40 minutos para preparar oito pratos. Um para a fotografia, sete para o jurado, que vão julgar três quesitos. Sabor, apresentação e técnica. Nós vamos organizar. Está saindo um prato aqui. Eu vou mostrar ele aqui atrás. Bom, estou ao lado aqui do meu amigo Mário Tacone, também da Federazione Italiana Coke, que gosta de participar de tudo. Eu já vi você participando de torneio de pizza e agora participando dessa etapa do Campeonato Mundial de Pasta. Como é que é isso, Mário? Ah, na experiência, acho que faz a gente crescer. Você veio do Rio de Janeiro para cá para competir? Sim. E como é que chama esse prato seu? Eu fiz um penegambre mascarpone. Explica um pouquinho para nós como é que ele é feito, o que ele tem ali. Tem um fundo de alho poró, ele é meio estufado, depois puxado os camarão, vinho branco, depois adiciona queijo mascarpone, é um pouquinho de creme de leite para não matar o sabor do mascarpone. Finaliza com ovo de peixe e raspas de limão siciliano. Eu queria falar uma coisa aqui para a dona de casa que está assistindo a gente, de vez em quando fica chateada que aquela receita não deu certo, nem nada. O Mário estava me contando aqui que ele queria fazer uma cesta de queijo. Chegou na hora, o queijo não aceitava a cestinha, na hora ele inventou uma substituição. Como é que é isso, Mário? Cara, eu fiquei sem comentários porque consegui fazer um evento com 200 cestinhas de queijo tranquilamente. E agora para fazer seis? Para fazer seis não deu conta, cara. Mas quando a gente está competindo num evento como esse, a parte da emocional pesa muito. É emocional, pesa muito. Pesa muito. E aqui, o que for o campeão daqui, vai competir numa etapa do Mundial? Do Mundial lá na Itália. Etapa com a passagem e as malas prontas já? Acho que não. Vesta vez não. Vamos torcer para o Tacone. Tomara, quem sabe. Bom, o prato que acabou de sair aqui foi do Carlo Pettinini. Carlo, faz muito tempo que você trabalha com isso. Estava me falando que há oito anos já. E a gente trabalha já normalmente dentro da cozinha. Mas num dia que nem hoje, a mão treme, né? Treme muito. Vocês viram quando eu montei o prato. Não é fácil, não. Então, explica para nós o seu prato. A gente viu um prato bonito, mas só para pessoas que estão em casa ficarem com mais inveja quando estão olhando, saber o que tinha ali dentro. Tá. Então, esse prato nasceu do quê? Na minha cidade, Ferrara da Itália, tem um prato que se chama capelate. É uma massa fresca recheada com abóbora. Daí, a ideia para esse concurso é fazer um páqueri recheado de abóbora. Já que o brasileiro gosta de camarão, molho de abóbora com... Não, camarão com abóbora. E como é que você está vendo aqui o prato dos seus concorrentes aqui também? Porque tem muita coisa boa aqui em volta, né? Você nem quer nem saber. Não tem tempo de ver nada. Até agora eu não tive tempo de ver nada. Agora que eu vou dar uma olhada. E o seu prato está ali, está na mão do juiz, eles vão dar uma analisada, você não quer nem chegar perto, né? Não. É que eu sou muito crítico. Eu quis usar o tomate fresco, porque achei que era... Mas eu acho que ele me deixou o molho muito líquido. Até eu vou experimentar daqui a pouco. E eu vou fazer para o senhor experimentar. Bom, como a gente não precisa só de cozinheiros de tantos anos de experiência, a gente tem uma jovem promessa aqui. O Victor fez um prato que é uma pasta, só que em formato de brodo, né? Explica um pouquinho o seu prato. O que eu fiz foi pegar um pouco da influência brasileira, então foi um brodo de moqueca, né? Como se fosse uma moqueca, só que em brodo, com as vieiras e a peneta, né? Que é furadinha também, fica dentro, pega o caldo dentro dela. Junto com o caruru, que é uma erva espontânea, né? Chamo de erva daninha, mas o correto é a erva espontânea, né? O que a gente vê muito é que os chefes mais tradicionais, com mais de 30 anos de cozinha como eu, a gente costuma fazer os pratos que são também mais tradicionais, que representam mais algumas gerações. A gente vê muito isso que acontece, de trazer esses ingredientes, essa fusão, essas criações interessantes. Isso acontece geralmente com a nova geração de chefes aqui no Brasil, né? Ah, sim. Eu acho que é uma moda que aconteceu e continuou, né? Então, acho que é uma coisa que vai começando a pegar mais pessoas, né? Principalmente os jovens que estão começando, né? Porque acho que a gente, pelo menos eu, me encanto muito com as coisas daqui. E também com a tradicionalidade, digamos assim, de uma Itália ou uma França. E aí, lógico, isso já é conhecido, mas por que não fazer essa fusão que, acho que é pra surgir coisas diferentes e novas, né? Todas essas ideias, às vezes, funcionam bem. Agora a gente vai ver lá os jurados, o que eles vão achar de cada prato e de cada composição que foi feita aqui.